Voltando ao nosso papo aqui no estúdio, estamos hoje conversando sobre burnout, a síndrome de esgotamento profissional. No estúdio, as psicólogas Fátima Ferreira Bortoletti e Ingrid Lamy e o psicanalista Leonardo Siqueira Antônio. Leonardo falou que queria fazer um comentário. É, eu queria engatar um pouco na fala da Fátima, né, que dá pra gente pensar, acho que duas coisas, né, a primeira, quando ela tá falando sobre o hobby. Sim. Primeiro porque o sintoma, às vezes, ele indica um saber e uma crítica do sujeito em relação a esse processo social e um estilo de vida que ele tá adotando. Sim. E aí a gente tem que pensar, engatando também com essa relação entre liberal e neoliberalismo, né, em pensar as mutações que as carreiras e o ideal de uma carreira de sucesso tem hoje e que não era no passado, né. Então, no passado, a gente tinha umas empresas muito mais estáveis, onde eu propunha fazer uma carreira dentro de uma empresa, aquele ideal, que a gente sabe que não é muito realístico de entrar como office boy e sair como presidente da empresa, né. Hoje não se pensa mais carreira assim, né. A carreira, o sucesso da carreira é pensada exclusivamente como responsabilidade do sujeito, então é uma hiperindividualização, inclusive é uma culpabilização dele dos eventuais obstáculos que ele não consegue transpor, né. E essa carreira pensada assim, eu diria que ela é pensada como se fosse uma estrutura de currículo. Sim. Né, onde eu passo, às vezes, por um processo de negação de tudo que deu errado, né. Então, ela falou da escola e assim vai, né. Então, na escola, você também não tá na escola, você não fala assim, ah, que legal, que você adora no ensino, qual é a carreira que você vai seguir, qual o vestibular, se tá no vestibular, já é trainee, já fez estágio, e a gente molda uma carreira de sucesso como se ela fosse estruturada no nosso currículo. E a gente esquece de pensar quais foram as dificuldades, quais foram os sofrimentos, quais foram os dores e os amores no ensino médio, os insucessos como ele foi elaborado, se não passou no vestibular de primeira vez, a promoção que deixou escapar, e assim vai, a gente passa por um grande processo de negação, pensando a carreira como se fosse estruturada num currículo. E aí, outra coisa que ela também disse que me ajuda a pensar um outro movimento, é essa relação entre público e privado, né. A gente, às vezes, reflete muito mal a relação que as telecomunicações e as redes sociais têm no campo do trabalho, né. O WhatsApp, as redes sociais, elas colonizam o nosso tempo livre, né, gerações passadas, não sabem o que é estar no domingo no WhatsApp respondendo ao chefe, como nós temos hoje, e a importância do hobby no sentido que todos nós precisamos ter uma experiência outra na nossa vida, que não seja do tempo do trabalho. E parece que cada vez mais esse processo de você ter uma experiência outra, tá mais difícil, né. Eu que sou professor de ensino médio, às vezes eu acompanho nos meus alunos e alunas uma ansiedade para se divertir, para sair, como se o tempo da diversão fosse a métrica do tempo do trabalho, né. Como se eu pudesse ter um produtivismo e uma eficiência no meu próprio lazer, que deveria ter uma outra experiência em outro tempo. Então, a gente pensa a carreira de uma maneira muito diferente dos últimos 30 anos, e a gente pensa também o que é lazer e tempo livre de uma maneira muito diferente do que era nos últimos 30 anos. Ou seja, é uma doença muito dessa geração, talvez. E tem a ver, Ingrid, com criação de expectativas muito elevadas? Tem também, né, porque, como ele falou, né, hoje o mercado de trabalho mudou, o plano de carreira mudou, né. Então, às vezes, a gente se prepara muito para alguma coisa e, às vezes, não vai conseguindo. E aí tem aquelas metas de quanto mais eu fazer, mais eu vou conseguir, mais eu vou alcançar, né. E é o que eu quero alcançar, é o que eu quero fazer. Então, tem, sim, muito a ver. Sim. Outro dia a gente discutiu gerações aqui no estúdio, essa coisa de geração X, geração Y, geração Z. E daí, os especialistas disseram que essa geração, ela é muito focada no... Não na questão do emprego, eu vou ser empregada, mas daqui de realizações pessoais e de eu ir atrás e eu vou conseguir fazer aquilo. Isso gera muita expectativa, porque você não está na dependência de um outro, você está na dependência somente de si mesmo. E talvez isso também ajude ao desenvolvimento de uma síndrome como o burnout, professora. Sim, porque a expectativa que você tem é que vai delimitar até onde você vai suportar o não conseguir ou não. Então, se você tem uma expectativa alta, é óbvio que vai ser muito mais difícil você conseguir. Mas eu tenho observado um fenômeno social que já vem de uma década para cá, que os jovens que estão aí, eles já não têm mais tanto essa força, essa, entre aspas, essa obsessão por trabalho que a gente via na geração anterior. Tanto é que a gente pensa, nossa, como é que vai ser? Eu estou na área da saúde. Então, quando eu vejo lá o pessoal mais jovem que se cansa muito rápido, vamos supor, atende dois, três pacientes, já fica cansado, né? A gente atende seis, sete, ainda vai atender o oitavo. A gente pensa, como é que vai ser? Como é que vai ser quando essa geração que trabalha mais, não estiver aí, e essa geração que, entre aspas, trabalha menos, tiver que, né? Sim. Essa geração tem menos chance de burnout. Porque vai trabalhar menos. Porque vai trabalhar menos, porque respeita, porque ela fala, olha, não está na hora de eu ir para a academia, eu tenho que ir para a minha academia. Sim. Não, porque eu vou para a minha balada, eu vou ficar a noite inteira na balada, não vou trabalhar no dia seguinte. Ou seja, é uma geração que está respeitando as próprias necessidades. É um movimento de valorização do bem-estar também. Exatamente. Por isso se fala tanto de qualidade de vida, por isso se fala tanto de meditação, né? Tudo que é transição, dá desequilíbrio. Sim. Então, eu penso que daqui a um tempo vai ter um outro fenômeno que vai dar uma equilibrada dessa geração que trabalhava muito com essa geração que está trabalhando menos. Sim. E essa geração que está trabalhando menos, ela também é muito volátil. Ela troca de emprego muito fácil. Então, a coisa não está boa, ela não está se sentindo bem, ela troca. Sim. Isso também não é bom, porque essa volatilidade também está indo para as relações afetivas. Então, é um movimento que o Leandro, acho que ele... Leonardo. Desculpa, Leonardo. Ele deve estar percebendo isso também, né? Como que esta geração, ela está muito volátil e isso traz insegurança. Sim. Agora, você falou uma coisa, Leonardo, sobre essa... Na sua fala, inclusive, não essa anterior, a outra, sobre a questão das mulheres que têm o trabalho em casa, o trabalho fora de casa. E o burnout é muito relacionado ao trabalho. A gente fala ao trabalho, mas e aí? E a mulher que só trabalha em casa, por exemplo, que trabalha cuidando dos filhos, que trabalha cuidando da casa. Ela pode sofrer um burnout por conta desse trabalho, que às vezes não é considerado nenhum trabalho? É, se o burnout é uma convenção de um conjunto de signos e de sintomas, claramente ela pode sentir um desgosto com labor doméstico, em cuidado com os filhos, onde isso produz retraimento, inibições e assim vai, né? Porque é a partir das convenções e às vezes é importante a gente iluminar outras áreas de trabalho que estão fora das categorias público e privada, né? Que também sofrem. E aí eu também queria complementar, né, com o que a Fátima falou, que sim, a geração, ela está mudando, né? Mas parece que o processo de negação do sofrimento, ele está continuando, né? Enquanto talvez a minha geração é a geração da vida estruturada como currículo, para fazer metáforas, a geração mais nova, ela é uma vida estruturada por viagem. Por viagem no sentido de que sempre redes sociais, fotos, sempre divertido com pessoas legais, com ambientes inusitados e como se a vida fosse uma grande sucessão de momentos felizes, né? Enquanto a minha geração, a tarefa era o sucesso, ainda é o sucesso profissional a partir do meu mérito, aí meritocracia é um grande problema, parece que a felicidade também é uma imposição para as novas gerações, né? E aí uma grande negação do sofrimento, e aí a gente tem casos de depressão, de cutting, bulimia, em relação, inclusive, muito ao corpo, das gerações mais jovens. Porque parece, é claro que a felicidade, ela pode ser um objetivo e uma tarefa, mas se ela for uma obrigação e o todo sofrimento que a gente passar, ele for considerado patológico, ou seja, não pode ficar triste, você não pode passar por nenhum tipo de frustração, eu tenho que ter uma redoma sobre mim que me impede de me frustrar, isso com certeza é um problema. Sim. Que curioso, porque parece, de certa forma, que a gente está superando essa fase da síndrome do burnout, passando para essa fase das doenças mentais, da depressão. A gente pode entender dessa forma? Sim, porque o burnout, de uma certa forma, como a professora falou, ele tem os sintomas físicos e os sintomas psicológicos. E nos sintomas psicológicos vem a ansiedade, vem a depressão, então, pelo burnout ser multifatorial e causar diversos sintomas, quando ele fala dessa questão de rede social, dessas mídias todas, pensando numa tolerância à frustração, e num empobrecimento dos recursos de enfrentamento, a gente pode mudar o nome de síndrome de burnout para uma outra questão, né? Então, está tudo junto. Está tudo conectado, no final das contas, né? Última fala. Então, eu gostaria de complementar a questão, você levantou uma questão muito importante, porque embora na literatura a gente não vai encontrar isso ainda, A gente já está se estudando, considerando o burnout, conjugal, familiar, social. Então, começou a se estudar o burnout pelo trabalho, mas a configuração do estresse, levando ao burnout e levando ao adoecimento, pode acontecer em qualquer situação de vida, que seja crônica e que cause sofrimento. Ah, que interessante. Então, se você pegar um casamento, em que existe muito sofrimento, em que o casal está se mantendo ali porque não consegue sair fora, como aquele que não consegue enfrentar o patrão, é um burnout. Puxa vida. E adoece da mesma forma. Sim. E você vai encontrar burnout também em crianças, dentro do ambiente familiar, quando você tem um ambiente familiar que não é saudável. Sim. Então, o burnout, na verdade, ele é uma síndrome que vem do estresse, que traz sintomas e que pode se desenvolver em qualquer âmbito da vida. Faz todo sentido. Quero agradecer demais a presença de vocês. Acho que vocês trouxeram informações importantíssimas para o nosso público. Muito obrigada. Uma palavrinha rapidinho. Quem tem direito a tratamento de saúde mental, dá visibilidade, que aqui no Brasil a gente tem experiências de clínicas públicas abertas. Então, tem grupos de psicanalistas trabalhando no Centro Cultural Casa do Povo no Bom Retiro. Tem grupo de psicanalistas trabalhando no Centro Cultural Vergueiro, para fazer tratamento gratuito. Praça Roosevelt, as escolas de psicanálise têm redes clínicas para fazer preço social. E as faculdades de psicologia também têm redes clínicas para fazer preço social. Então, hoje, pensar numa democratização do tratamento de saúde mental, que todos nós temos que reivindicar esse direito e temos direito de nos tratar a partir das nossas emoções. Claro, serviço importantíssimo. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra Rede TVT, e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me, barra TVT. A gente agradece.